Ele foi o responsável pela união do samba do morro com o do asfalto, um boêmio incorrigível que morreu muito jovem, aos 26 anos de idade, vítima de tuberculose, infelizmente no auge da sua produção. Mas ainda assim, Noel Rosa deixou um legado imenso para a música popular brasileira. No ano passado, a obra do Poeta da Vila virou de domínio público e dois músicos cearenses fizeram um belíssimo trabalho em homenagem a ele, o flautista Marcelo Leite e o violonista Carlinhos Crisóstomo, dois músicos cearenses respeitadíssimos, que já viajaram o mundo todo e que agora estão tocando Noel Rosa. Tudo bom, gente? Tudo bom. Está aqui o CD. O CD é muito bonito, assim, graficamente falando, musicalmente também, mas assim, a imagem chama a atenção. E tem 12 músicas de Noel Rosa. Isso. Foi difícil fazer essa seleção? Foi porque, assim, a obra dele é imensa, né? Mas a gente tentou pegar umas emblemáticas, umas mais curiosas, mas no final deu certo. O que eu acho super interessante, eu posso mostrar aqui os detalhes, é que se você abrir o CD aqui, cada faixa, vocês contam a história das músicas. E as histórias são sempre curiosas, né? Assim, o legal do Noel Rosa é que na vida, a vida toda dele parece que sempre tem um fato muito curioso a respeito. E, por exemplo, 100 mil réis. Qual que é a história a respeito de 100 mil réis? 100 mil réis, ele, sim, ele passava muito de programas na rádio, na rádio Guanabara, na época. E ele queria estar sempre lá e, como ele já era figurinha carimbada, não podia estar sempre mostrando as mesmas coisas. Então, ele pegava a melodia de 100 mil réis e, cada vez que ia lá, mostrava uma letra diferente. E enganava todo mundo, como se fosse uma música nova, mas, na verdade, era uma paródia em cima da primeira música, né? Só fazer, mudar uma coisinha, um trechinho.